Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje iremos resolver exercícios sobre a regra dos 18 elétrons. Se você ainda não conferiu esse vídeo, volta lá e assiste. Na primeira questão, pede-se que determine o número de elétrons pelos dois métodos para os complexos organometálicos e temos três complexos, o complexo A, o complexo B e o complexo C. Esse primeiro complexo é formado pelo metal molibdênio ligado a dois anéis aromáticos de benzenho. A distribuição eletrônica do molibdênio, que tem número atômico 42, está aqui, 1s², 2s², 2p⁶, 3s², 3p⁶, 3d⁰, 4s², 4p⁶, 4d⁴, 5s². Assim, percebe-se que o gás nobre mais próximo dele é o criptônio, só que ele tem mais seis elétrons. E isso vai ser importante para a contagem de elétrons. Pelo método iônico, o molibdênio aqui vai estar na sua forma neutra, porque o ligante benzeno é um ligante neutro. Então, o molibdênio vai ter uma contribuição de seis elétrons e a gente tem dois ligantes benzeno, onde esse benzeno é eta-6. Então, são seis ligações, onde cada uma delas contribui com um elétron. E aí, a gente vai fazer o somatório. Seis elétrons do molibdênio mais 12 dos benzenos, porque cada um contribuiu com seis, a gente tem o total de 18 elétrons. Já se a gente fizer a contagem pelo método covalente, a gente vê que o molibdênio contribui com seis elétrons, cada ligante do benzeno vai contribuir com seis. Como a gente tem dois, então, seis do molibdênio, com mais 12 elétrons do benzeno, a gente chega no total de 18 elétrons também. Lembrando que, independente do método que a gente contabiliza os elétrons, o resultado sempre é o mesmo. O segundo complexo, o qual a gente irá resolver, é um complexo catiônico. E, pelo método iônico, essa carga positiva é atribuída ao centro metálico. E o paladro terá a carga mais 1, tendo essa configuração eletrônica. E, correlacionando com o gás nobre, a gente vai ter que ele terá nove elétrons a mais que o criptônico. Pelo método iônico, a gente tem que um paladro mais irá contribuir com nove elétrons. A gente tem um ligante, Eta3C3H3, que contribui com três elétrons. E a gente tem três ligantes trimetilfosfina, onde cada um deles contribui com dois elétrons, somando seis elétrons. E, no total, a gente obtém que esse complexo tem 18 elétrons. Se a gente for analisar pelo método covalente, agora o paladrimio não terá carga, então, ele contribuirá com dez elétrons. O ligante Eta3C3H3, que é o ligante neutro, continua contribuindo com três elétrons. E a gente soma a esse complexo dois elétrons, que são a contribuição de cada um dos três ligantes trimetilfosfina. Então, acrescenta mais seis elétrons. E, por esse complexo ter uma carga de mais um, que indica a perda de elétrons, a gente desconta um elétron e a gente obtém o total de 18 elétrons. O terceiro complexo é um complexo aniônico e a gente vai ter essa carga atribuída ao ligante hidreto. Aqui está a distribuição eletrônica do ferro, 1s², 2s², 2p⁶, 3s², 3p⁶, 3d⁶, 4s², que será oito elétrons, que irão contribuir para esse núcleo. Então, a gente tem oito elétrons do centro metálico, mais dois elétrons fornecidos pelo ligante hidreto, mais quatro ligantes carbonil, onde cada um deles contribui com dois elétrons, totalizando oito elétrons pelos ligantes carbonil. E, no total, a gente tem 18 elétrons. Pelo método covalente, teremos que o ferro irá contribuir com oito elétrons, o hidrogênio irá contribuir com um elétron, quatro carbonil, cada um com uma contribuição de dois elétrons, totalizando oito. E ainda existe uma carga desse complexo, que é uma carga de menos um, que indica que se recebeu um elétron. Então, consequentemente, a gente acrescenta um elétron à soma e, no final, a gente obtém 18 elétrons. A segunda questão diz que, conforme a regra dos 18 elétrons, indique o metal do complexo dado, sabendo que o metal é da primeira série de transição. Então, se a gente for analisar pelo método iônico, a gente vai ter um metal com uma carga positiva, já que a gente tem um ligante aniônico, que seria o halogênio, o BR-, e aí a gente vai analisar a contribuição. A gente tem uma contribuição X do centro metálico, que a gente não sabe quanto vale. A gente tem dois ligantes carboníonde, cada um contribui com dois elétrons, então a gente tem quatro elétrons de contribuição. O CS é um ligante que vai contribuir com dois elétrons, o ligante triofenilfosfina contribui com mais dois elétrons, e o ligante BR-, contribui com dois elétrons também. Então, a gente tem que, no total, esse complexo tem que dar 18 elétrons. Então, a gente vai ter que X vai ser igual a 18 menos 10, que são o número de elétrons que a gente tem. Então, X vai ser igual a oito elétrons de contribuição do centro metálico. Mas esse centro metálico tem uma carga positiva, isso indica que ele perdeu elétrons. Então, no total, ele tem nove elétrons a mais do que o argônio. Então, consequentemente, esse metal será o cobalto. Se a gente tentasse resolver essa questão pelo método covalente, não iria distoar muito. A gente teria que o metal tem uma contribuição X desconhecida, cada carbonil que a gente tem dois, contribui com dois elétrons, o CS contribui com dois elétrons, o trifenilfosfina com mais dois elétrons e o bromo com um elétron. Dessa forma, a gente tem que ter 18 elétrons no total. E aí, a gente faria 18 menos o total de elétrons que a gente tem. Ficaria igual a nove elétrons, que são nove elétrons a mais do que o argônio. Consequentemente, esse metal tem que ser o cobalto. Veja que por ambos os métodos dá o mesmo resultado. A terceira questão é que a gente encontre o valor de X para um específico complexo, respeitando a regra dos 18 elétrons. Então, se a gente for resolver essa questão pelo método iônico, a gente vai ter que o tungstênio vai contribuir com seis elétrons, já que todos os ligantes são neutros, então ele não vai ter carga. O ligante benzeno vai contribuir com mais seis elétrons e cada ligante CO, cada carbonil, contribuirá com dois elétrons. Então, será duas vezes X, porque a gente não sabe quantos carbonils serão necessários para atingir a estabilidade, ou seja, os 18 elétrons. Então, a gente fará que X será igual a 18 menos os 12 elétrons, dividido por dois. A gente encontrará que X é igual a 3, então, para esse complexo ficar estável, é necessário 3 carbonil. Se fosse ser resolvida essa questão pelo método covalente, a gente chegaria no mesmo resultado. O tungstênio contribui com seis elétrons, o benzeno com mais seis e cada carbonil com dois. Fazendo o somatório, tem que dar 18 elétrons para atingir a estabilidade, 18 menos 12 dividido por 2, X é igual a 3. Então, nota-se que encontra-se o mesmo resultado tanto pelo método iônico quanto covalente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo!